O doutor, o doutor Rafael abriu os olhos, mas parece que ele não me vê e não me ouve. Vamos ver. Rafael, sou eu, Eduardo. Sei que não está bem. Talvez devido aos ferimentos da garganta tenha dificuldades em falar. Mas se estiver me ouvindo, feche os olhos um instante. Ele não vê, não ouve. Calma, Serena. Como eu posso ficar calma? Judite, vá lá fora e traga uma vela e fósforos. Rafael. Rafael. Está dormindo de olhos abertos, está? Ou será que ele não enxerga mais? É cedo para tirarmos conclusões. Eu preciso fazer exame. Eu vou passar a vela diante dos olhos e ver se eles acompanham o movimento da chama. Será uma forma de saber se eles estão enxergando. Enxerga, Andrés, está sim. Os olhos reagem à chama? Então o que está acontecendo? É sem movimentos ou reflexos. E o que isso quer dizer? Ele não está reagindo a nenhum estímulo, Serena. É como se ele estivesse aqui e não estivesse aqui ao mesmo tempo. Como se a alma estivesse fora do corpo, escondida em algum lugar. É cedo para tirarmos conclusões. Será preciso chamar um especialista? Um médico que entenda melhor o funcionamento do cérebro? Ele levou uma pancada. Será preciso fazer exames. Muitos exames. Rafael, traga sua alma de volta para o seu corpo. Por favor. Delegado, não vou mentir. Eu e o meu marido tivemos uma discussão ontem. Discussão? Sim. Sim. Uma mãe presenciou. Uma discussão normal entre casais. Meu marido tem muitos ciúmes de mim. É o normal com uma esposa tão bonita? Agradeço o elogio. Cristina. Cristina, fale tudo. O Rafael, doutor, é um poço de ciúmes. Bem, após a discussão, eu fui até o local do acidente. E, de fato, nos reconciliamos porque... Rafael é o meu único amor. E, bem... Eu fico sem graça de falar, mamãe. Cristina, fale. Ele é o delegado. Rafael me beijou e me tomou nos braços. Ele é um marido ardoroso. Nós abraçamos e... Creio que derrubamos um dos castiçais que estava aceso sobre o piano. Como explica, chama-se espalhar então rapidamente? Isso eu posso explicar. Aqui em casa somos muito cuidadosos com a limpeza, embora a Zumira seja preguiçosa. Eu cuido dessa casa com mão de ferro. A Zumira é a empregada. Eu a faço passar querosene nos caibros para evitar cupim. E também a faço encerar a casa duas vezes por semana. Creio que a cera seja combustível. É, de fato, certas cera são. Há também produtos de limpeza que certamente são combustíveis. Talvez a culpa do incêndio tenha sido minha por ter sido tão cuidadosa com a limpeza. Oh, meu Deus, não. Não, eu não vou me perdoar nunca. Mamãe, mamãe, não diga isso. Oh, meu Deus. A culpa foi minha que causei ciúmes no Rafael. Valeu. Lamento o incômodo, mas mais tarde teremos que fazer um exame minucioso no local do incêndio para averiguar a possibilidade de ter sido criminoso. Quem teria interesse em fazer mal a mim ou o Rafael? Não, pode não ter sido criminoso. Dá mesmo a impressão de um lamentável acidente. Mas mesmo assim é preciso averiguar. É a minha obrigação. Delegado, vou ao hospital ficar com o meu marido. Mas fique à vontade para examinar tudo. Tudo. Quando quisere, como quiser. É, é Eurico. Eurico, este senhor é o delegado e ele tem livre acesso a esta casa. Sim, senhora. Voltarei mais tarde para examinar o local do incêndio. Agora vou deixá-la à vontade para sair. Vejo que tem pressa em ir para o hospital ficar ao lado do seu marido. Rafael é a pessoa mais importante nesta vida para mim. Ai.